Bonjour à tous, olá! Gente, como eu falei para vocês pelo Facebook, hoje eu fui ao primeiro parque de atrações em realidade virtual, que está instalado durante três dias na esplanada da Biblioteca Nacional da França, que também é conhecida como a Biblioteca François Mitterrand, em homenagem a um antigo presidente francês dos anos 80. É um parque que propõe nove atrações e é organizado pela Samsung. A ideia, como o nome indica, é que a pessoa possa fazer uma imersão no mundo virtual usando os óculos da marca. Então assim, eu pude, por exemplo, fazer surf e me colocar na pele de um surfista profissional, ver o que ele vê, ou me instalar também numa discoteca em Ibiza junto com o DJ. Também pude sobrevoar várias paisagens da Terra, de Nova York à Veneza, passando por savanas africanas, andando um pouco entre animais como leões, elefantes, girafas. Também havia esqui, montanha-russa. Um filme da Marvel ou um filme com zumbis. E por hoje eu também pude testar uma ideia, que é o safári entre os dinossauros. Bom, são atrações que são curtas, vão durar menos de cinco minutos. Então, por exemplo, o safári, você que está sentado e que vê um dinossauro que se levanta, se aproxima de você, come algumas folhas. Então, você pode considerar isso como um safári? Acho que tecnicamente sim, hein? A experiência foi interessante, mas eu acho que ainda falta um passo para o futuro. O que eu quero dizer é que tudo se resume aqui a um filme, que é gravado com uma câmera de 360 graus. Então você pode mexer a sua cabeça, você pode olhar para qualquer lado, para cima ou para baixo, e você vai poder ver o ambiente que te cerca, mas você não vai poder interagir com ele. Na verdade, é como se você estivesse em um cinema vendo um filme. Você sempre vai ser espectador, você não vai participar, você não vai interagir, a sua presença não é detectada, você não vai mudar o rumo dos acontecimentos. Mas a experiência valeu a pena. Dá para imaginar os serviços que existem atualmente em termos de realidade virtual. Dá para pensar em todos os lugares que a gente pode visitar sem sair de casa, dá para pensar em todos os shows que a gente vai poder assistir, e também dá para imaginar como é que esses serviços podem evoluir. O que eu espero, simplesmente, é que esse tipo de dispositivo, esses óculos de realidade virtual, não vão se transformar em mais uma ferramenta para isolar as pessoas no mundo em que a gente vive. Voilá! Era isso que eu queria falar para vocês desse passeio de hoje. Grande beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!